Oi, então deixa ela passar Alô, recalcada Deixa ela passar Deixa ela passar Oi, então deixa ela passar Mas, mas com respeito Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser brava Ela inspira malícia e pecado Não é mulher de pirata Nem de regado, não É mais bandida do que muito criminoso Ela é bebida e o jogo dela é perigoso DJ, como o momento te deixa pedir no bis E como esposa ela vai te fazer feliz Ele está ligado Como um ficante Ele eterniza o momento E como amante Ela destrói seu casamento Porque ela força o seu psicológico Porque ela foge do normal e lógico Imprevisível, terrível, intencional Caramba, a sensualidade dela é natural Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser brava Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas já bem sabe ser brava Ela chegou Caosando a pista Ela abalou Com vestidinho que chega Lançou um decote novo Com a marquinha bem acesa Exalou Vitória, Sigrid E Carolina Herrera É, aí choveu Propostas e proposta Os caras surtam Mas ela nem dá resposta Chega de lupa da prada Sandalha da Lugotana Ela só vive louca Mas com a mente sempre sã Lança o seu próprio estilo Tipo piriguete chique Assim ela transforma Qualquer área em área VIP É, chega chegando E sempre bota pra ferver Porque ser cobiçada É o seu maior prazer Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito E nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser brava Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito E nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser brava Ela não tem jeito Tchau, tchau, tchau